O caso CDFAS de Araraquara revela a importância de uma unidade de saúde de referência que é referência não só para Araraquara, mas para toda a nossa região e também para o Brasil inteiro. Após o descredenciamento do CRESEP, do SUS, que é o Hospital dos Olhos aqui de Araraquara, a preocupação agora de dezenas de pacientes é com a possibilidade de perder o serviço de excelência do Centro de Pesquisa e Tratamento das Deformidades Bucofaciais, o CDFAS, que atende pacientes de diversas regiões do Brasil. O Marcelo Bonholli, ele localizou um jovem do Paraná que há vários anos faz tratamento aqui na cidade de Araraquara e pode falar com toda a segurança, com toda a tranquilidade sobre a importância desse tipo de atendimento, desse tratamento. E o Marcelo Bonholli conversou também com o responsável pelo CDFAS, que é o doutor Roberto de la Coleta. O Marcelo Bonholli, portanto, tem as informações. Olha, são poucas as cirurgias. Eu tive uma notícia agora aqui, chegando aqui no CDFAS, que eu vou procurar saber se é verdade que está saindo essas cirurgias, essas duas cirurgias por mês, ou se está havendo alguma confusão entre a equipe de buco maxilo da faculdade. É isso que eu vou pesquisar, então não posso responder isso daí. Mas o ideal seria oito cirurgias por mês. Não é tão grande a fila agora, deve ter um... Bom, cem, pelo menos umas cem pessoas esperando. O problema é que tem paciente aqui que fazem 20 anos já que estão com o aparelho esperando essa cirurgia. É isso que me preocupa. Olha, eu não estou procurando culpado para isso. Eu estou tentando achar uma solução. Então não adianta resolver a Santa Casa. Não sei se o problema é só a Santa Casa. E parece que o único hospital credenciado pelo SUS é a Santa Casa. Então não tem outra saída. Ou faz na Santa Casa ou não faz. Ah, sim, porque nós vamos ficar aqui abertos só com despesas, pagando água, luz, funcionário, sem trabalhar. E depois outra. As cirurgias que são feitas são pagas para a Santa Casa. Mas o cirurgião recebe. E esse cirurgião, como é do Cereface, ele transfere a verba dele para o Cereface. Então não entra dinheiro no Cereface. Então não adianta ficar de porta aberta só despesa. Eu vou tentar marcar essa semana ainda uma reunião com o pessoal da Santa Casa. Para ver se a gente acha uma solução para isso. Dona Anivalda, conta para a gente. A senhora disse que levou o seu filho em vários médicos, em cinco médicos, até a senhora chegar aqui no Cereface. O primeiro lugar que a senhora levou seria na faculdade UEL, lá em Londrina. Depois da faculdade, aonde a senhora teve que passar até chegar aqui? Daí eles mandaram que era do Bauru. Chegou lá de Bauru, levou foto dele, não era de Bauru. De Bauru, caminhou para cá. Daí nós viu, deu tudo certo. E há quanto tempo faz que ele está sendo atendido aqui no Cereface? O Anderson, para operar, ele foi atendido 20 anos para depois ele operar. Daí faz 23 anos que nós estamos aqui. E quantos anos ele começou o atendimento aqui? Com nove anos. Nove anos. Falar com o Anderson. Agora, Anderson, responde para a gente. Como foi e o que mudou na sua vida depois dessa cirurgia, depois desse tratamento? Ah, mudou tudo, né? Bem dizendo, estética do rosto, o mastigado dos alimentos. Ah, mudou tudo. E isso mudou muito a sua vida? A sua vida particular? A sua vida social? Mudou completamente? Ah, mudou. Muda muito. E o que você acha aqui do tratamento e do atendimento no Cereface? Ah, o tratamento é muito bom, né? Não pode acabar esse tratamento, né? As pessoas precisam, né? Tá certo. Então, de novo, para a senhora, dona Anivalda. Responde para mim. Lá na região do Paraná, não tinha ninguém que podia fazer essa cirurgia? Transferiu a senhora aqui para Araraquara. Não, não tinha. Não tinha de jeito nenhum. Tem um rapaz lá, que ele é próprio desse aí também, que é de Curitiba, né? E ele que encaminhou para o El. Né? Lá não tem. É só ele, né? Nem tendo faculdade, não existe um centro com a qualidade do Cereface. Não. É só aqui mesmo. Aqui é muito bem entendido. Nossa, demais. Muito bom demais. Demais, demais, demais. Muito obrigado. Para se ter ideia da importância, né? Do Cereface. Esse centro de pesquisa e tratamento das deformidades bucofaciais. Araraquara tem que se orgulhar de ter um centro como esse. E que é pouco divulgado, viu, Luiz Antônio? Eu tenho certeza que muita gente que nos acompanha não conhece o Cereface, pode até passar em frente ao prédio praticamente todos os dias, mas não sabe a grandeza do atendimento que ali existe. Então, Araraquara tem que dar destaque e procurar promover toda a estrutura para que o centro continue, portanto, o Cereface realizando esse tipo de atendimento. O doutor Roberto de la Coletta disse que vai buscar se inteirar mais sobre essa situação de redução no número de cirurgias. Existiam oito por mês. A informação é que agora são duas. A Santa Casa se manifestou, né, Luiz? Confirmando realmente esse número de cirurgias. É, o doutor Roberto levantou até uma dúvida, né? Dizendo, mas eu não sei se estão sendo feitos duas por mês, não. Se não há uma confusão aí entre outras cirurgias que não aquelas do Cereface. Ele levantou essa dúvida, viu, que ele disse até, vou me inteirar aqui se é realmente a minha equipe que está fazendo isso lá. Para o nosso ouvinte entender, né, porque a gente está com o caso Cresep muito vivo ainda, o Cresep teve uma ação ou uma inação por parte das secretarias municipais de saúde que encaminharam para um descredenciamento da unidade. Portanto, ela deixou de existir por causa disso, né? Nesse caso, especificamente, não se trata disso, né? Porque, pelo que eu entendi até agora, os valores dessa cirurgia sequer passam pela Secretaria Municipal da Saúde de Araraquara. Então, não é um caso que envolva diretamente a Secretaria da Saúde de Araraquara. Porque, veja, se o caso vem encaminhado lá do Paraná, certamente o encaminhamento vem por meio da secretaria lá daquele estado. Então, o CDFAS não é um órgão que presta serviço ao município, é um órgão com alta capacidade técnica de um atendimento, de uma especialidade complexa e que realiza esse serviço a quem chegar, né, encaminhado do Brasil inteiro. O doutor Della Coleta já falou de casos do Tocantins, do Pará, de gente que foi comer alimento sólido pela primeira vez, depois de um tratamento aqui em Araraquara. Então, é algo para a gente se orgulhar de ter profissionais aqui em Araraquara engajados na criação de uma unidade como essa. E que opera aqui muito discretamente, porque eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência sequer conhece. Talvez tenha ouvido falar, mas nunca viu. Fica lá na região do Melhado, uma belíssima unidade construída também com arrecadação, com engajamento, com mobilização das pessoas que o apoiam. Isso não pode acabar. A questão da incapacidade técnica de atendimento da Santa Casa, aí sim, merece, se por um lado não é a ação direta do município, por outro lado, certamente a força política do prefeito Edinho Silva e do município de Araraquara pode ajudar na solução. Pode encaminhar uma solução via Ministério da Saúde, via, enfim, Santa Casa. Tem que sentar e conversar, sentar todo mundo numa mesa redonda, como os vereadores se propuseram a fazer, e buscar uma solução, porque a saúde do povo brasileiro que precisa depende de centros de excelência como esse. Temos que abrir mais, para que essa família, essa mãe, Fernando, não tenha que sair do Paraná e vir para Araraquara. Não pode fechar o que já tem, tem que ter mais. Na questão da saúde, infelizmente, você não pode ter retrocesso. A gente já tem um quadro tão difícil no Brasil e, quando você vê esse tipo de situação acontecendo e mostrando ainda maior a dificuldade, é alguma coisa que é inaceitável. Então, a gente espera que se chegue a uma solução, se tenha aí uma condição diferente, para que esse depoimento que a gente ouviu não seja uma constante. Eu vi alguns depoimentos também e imagens de coisas feitas pelo CD Fácil. É uma coisa que fica muito perto do que a gente poderia chamar de milagre. Realmente modifica a vida das pessoas. E você ter um programa de excelência desse, ter que vir passar o boné, passar o chapeuzinho e ficar mendigando para continuar fazendo um serviço de excelência, é quase uma vergonha para a gente como sociedade. Tem mais que encontrar um meio de fazer isso aí, não só ser mantido, mas ser ampliado, porque é um orgulho da cidade. O médico do CD Fácil, o doutor Roberto, esteve na Câmara Municipal. Cerca de 15, 30 dias, Ernesto, aproximadamente? Uns 20 dias, mais ou menos. Acho que umas 3 semanas. 14 dias. Dia 30 de maio. Então, o que a gente espera? Mobilização política. Que consigam realmente solucionar esse problema que existe. Que foi prometido na época, viu, Chico? Vamos cobrar. Vamos cobrar. O nosso programa vai acompanhar de perto, porque, repito, Araraquara tem que se orgulhar e dar publicidade, publicidade positiva, ao CD Fácil, porque é referência não só para a região, mas para o Brasil inteiro saindo aqui de Araraquara.